Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, gente, vou deixar pra vocês que ainda não viu o vídeo desse vestidinho super fofo com lastec, manguinha super fofa. Olha, se você não viu, se você já viu, dá uma olhadinha novamente. Lembrando, pessoal, que tem muitas novidades pra vocês essa semana, fique ligadinho, tá? E deixe pra mim um comentário, deixe pra mim o que vocês gostem, o que vocês querem e comenta que eu vou responder todos. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau!